Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim rapaz, com mais um vídeo pra vocês, Red Dead Redemption vai chegando ao seu 55º episódio, que que é isso aí Nose, é uma vida rapaz, são muitas horas de gameplay e eu gostaria até de ver se tem como eu saber quantas horas já foram jogadas, foram jogadas 17 horas, então nossa série em si tem 17 horas e 30 minutos, 23 segundos a partir de agora, 26, 27, 28, velho, e se passaram 45 dias dentro do jogo, completando 54 missões e rapaz, foi longo o caminho até aqui, fala que não, foi longo demais, a gente sai aqui da casa, a gente começa o episódio agora, só que não tem o que fazer no episódio, tipo, eu tô aqui cuidando do rancho, que maravilha, tem uma vaca pra eu tirar um leite não? Que bosta, velho, dá pra beber essa cachaça? Não é uma cachaça, meu Deus, era só um candeeiro, um candeeiro, não sei se fala assim na cidade de vocês, tem uma, o que é isso? O que é isso? Uma armadilha, uma armadilha, rapaz, é uma cobra, porra, que é isso? É uma cobra, eu pensei que era uma armadilha de urso, sua cobra safada, morreu? Rapaz, essa foi foda, hein? Chegamos aqui sendo capturados, sendo mordidos por uma cobra, isso é muito bom, é muito 10, cara, bom, eu não sei porquê, mas as missões não apareceram ainda, eu tenho coisas pra fazer com vocês, eu não sei, na verdade, eu vou esperar que ia aparecer a missão e volto com vocês assim que ela efetivamente aparecer, né? Olha aqui, come back between 11am and 6pm 11am, 6pm, beleza O falador de inglês, né? O 12 fala demais, vocês sabem, vocês sabem Vamos lá, então vamos salvar o jogo, né, galera? É o melhor que a gente faz pra que o tempo passe logo e aí com certeza a gente vai conseguir entrar na primeira missão, né? Beleza, saímos aqui, já salvamos o jogo Agora já tem o U ali, parece ser talvez a última missão, parece ser talvez, quem sabe, de repente, a última missão, galera E se for a última missão, estaremos diante do último, do último, você já vai estar sabendo disso, lógico, porque você vai ler no título do vídeo, o final O final, né? Vamos ver aí, ó, que barba deliciosa desse velho, vai dar uma chupada nessa parte amarela Ai, delícia Levanta, velho Eu tô em pé Levanta, porra E aí, é isso aí Pronto, agora eu tô em pé Fico feliz da vida por você estar aqui, agradecendo a Deus E o John deu um abraçado Vamos fazer isso juntos Vamos lá O John não gosta muito dele, né? Porque é ele que tomava conta aí da propriedade do John e da própria família, né? Move into position behind the herd Agora eu já sei que herd é gado, né? É uma manada, alguma coisa, né? Nesse caso aqui, bois, vacas Então a gente tá aqui Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai levar o... Herd the cows out of the pen The pen? O pen que eu sei é caneta, né? Que isso, hein, xerife? Tá brincando, hein, xerife? Vamos lá, xerife Chamei o cavalo de xerife É fuscão, porra Então, dirija Pra fora de Beecher's Hope Vai mais uma missão de gado? É sério mesmo? Que a última missão do jogo vai ser uma missão de levar o gado? Vai se fuder, né, véi? Vamos lá Vamos lá Acho que fazendo isso Esse zigue-zague aqui Impede que as vacas Destoem, né? É, não Não exatamente, né? Não exatamente Voltaram pro lugar Beleza Vamos dar uma andada aqui Vamos Pra fora do pasto Que coisa, hein? Velho, porra Por que eles ficam colocando essas missões de tanho engergado, hein? Ainda mais no final do jogo Ninguém tem mais paciência pra isso A gente quer matar pessoas, rapaz Porra Mata aí, véi A vaca aqui do lado, véi Vai, minha filha É bem você Essa aqui Que é a gêmea da outra na frente É ela que gosta de se desgarrar, véi Sempre Nunca vi, véi Pelo menos até que a gente não tá tendo trabalho dessa vez Geralmente elas se desgarram, né? Por natureza Foi só eu falar Foi só eu falar Ah, pensei que ela ia se desgarrar Vai, rapaz Porra O que é isso? O que que tá acontecendo, velho? Bombas ali? O que foi que houve? O maluco caiu aqui Stop the herd A gente tem que ir pra frente E meio que Segurá-los, né? Ah, eu tô com o fuscão Nossa Véi, eu acho que a gente Acho que alguma vaca pode ter sido atropelada pelo tri ali, né? Que isso? Que isso, véi? Besides whatever Véi, eu tenho o que fazer O que que eu tenho o que fazer? Pegar os foras da lei Eu que escolhia, né? Era uma escolha minha Beleza, acabou Speak the engineer Vou falar então com o engenheiro Eu acho que a gente tinha que escolher entre segurar o gado E ajudar o trem, né? Porra, que merda Eu nem percebi, véi E aí, agora mudou o lugar Já falamos com ele Agora vamos pra o tio, né? The uncle Vamos lá Opa Quando você vai me ouvir Ele perguntou, né? Vamos levar esse gado mais uma vez Tentar pegar aquele que tá ali Volto em proposição de vocês Agora a gente tem que O véi vai fazer primeiro que eu Você acha que é melhor o vaqueiro que eu, rapá? Claro que não Pelo menos dei um cheirinho, né, véi? Dei uma coçadinha no dedo e tal Vou até mudar minha arma agora pra Se meu LB deixar, né? LB Aí, garoto Obrigado Ixi, eu tô sem bala daquela arma, véi Vou usar o revólver do Scofield Quem assistiu o Prison Break aí Pra quem não assistiu, assista Porque é uma das séries mais fantásticas De todos os tempos Eu falo isso não porque eu sou fã Mas porque É o seriado mais inteligente Talvez Um dos mais inteligentes Breaking Bad também Absurdo Muito foda, véi Então vamos lá Move the heart out to pasture Então vamos lá Vai logo Vocês demoram demais Eu fico puto com isso, cara Eles demoram demais Gente, talvez eu não esteja respondendo os comentários Porque eu estou exatamente na minha semana de provas Prova de segunda, sexta É bem complicado Bem difícil Então eu não tenho tempo de gravar Então eu gravo tudo antes Pra dar tudo certo Vamos ver o que acontece aqui Gravo tudo antes E aí não tem como colher o feedback E parece que a gente realmente Deixou o gado aqui Vai deixar o gado aqui Ué Que esquisito Bom, mais uma missão aí Mais uma missão que a gente termina Eu devo voltar pra casa Tem uns búfalos aqui A pessoa se dá pra gente montar no búfalo Não dá Já testei, viu galera Alguns de vocês falaram que dava Mas não dá Isso é simplesmente impossível, tá O que mais? Bom, galera Eu acho que é isso aí Os episódios estão ficando curtos Mas é porque a série está quase acabando Então, quanto mais episódios, melhor Espero que vocês tenham gostado aqui Mais uma vez Se você gostou da joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente faz um papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Noze no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos E também de me seguir no Twitter Muito obrigado, galera E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fuuuui